Denúncia! A apresentadora Mincader diz que sofreu agressão dentro da Record. Pois é, gente, um verdadeiro escândalo tomou conta das redes sociais ontem envolvendo a Record e o ex-apresentador deles, a Mincader, tá? Quer saber desse babado? Vou contar pra vocês a partir de agora, mas ó, me ajuda aí, vai, dedo no like pra aumentar o nosso vídeo e caso não seja inscrito no canal, também se inscreva agora, tá? Vai, clica aí no inscrever-se. Ah, clicou? Boa! Olha só, gente, um verdadeiro babado tá rolando, tá? O apresentador Mincader, muito conhecido, né, nacionalmente, fez parte do Hoje em Dia um pouquinho, mas ele é muito conhecido no Rio de Janeiro por conta da Hora da Venenosa lá do Rio de Janeiro. O que que acontece, gente? O Mincader, aproximadamente umas duas semanas, ele foi demitido da TV Record após 18 anos de casa. A demissão dele, gente, veio junto com o escândalo de uma forte crise financeira e de audiência que a emissora de Edir Macedo está enfrentando. Em nota oficial, a Record nega a informação de que esteja enfrentando alguma crise. A notícia foi divulgada com exclusividade pelo site TV Pop do meu amigo Rick Souza, tá? A gente vê, realmente, que a Record vem enfrentando uma verdadeira barra de audiência e que o repasse da Igreja Universal, que sustenta boa parte da Record, foi cortado mais pela metade. Então, assim, a Record realmente está cortando os gastos, né? E esse corte de gastos aí, além de pegar outros funcionários, chegou em alguns apresentadores, que é o caso aí do Mincader, né? Mas o escândalo que tomou conta das redes sociais na noite de ontem foi por conta de uma denúncia feita pelo apresentador contra a Record. Pois é, a Mincader, gente, ele participou da gravação do programa De Noite, do Danilo Gentili no SBT. E nessa gravação, o apresentador aí acabou revelando, né, detalhes muito escuros, obscuros aí, que a gente não fazia ideia de que poderia acontecer dentro da TV Record. Segundo ele, ele foi agredido pelo apresentador, fisicamente, o apresentador da Hora da Venenosa do Balanço Geral do Rio de Janeiro. Olha só o que eu trago pra vocês a partir de agora, gente. Olha, a Mincader relatou ter sido agredido antes de ser dispensado da Record, emissora em que esteve durante 18 anos, tá? Em um desabafo, o humorista explicou que estava no quadro A Hora da Venenosa quando o apresentador do programa decidiu chutar a sua cadeira. Abre aspas. Não me faço de vítima. Não fui na RH e não fui na direção falar que o apresentador me chutou. Fecha aspas. Disse o apresentador que foi além, hein, gente? Olha, gritei um palavrão no ar, mas foi de dor que eu sei que ele me chutou sem graça, sem motivo, sem agressão. Não me faço de vítima e nunca vou me fazer. Disse a Mincader em entrevista ao Danilo Gentili, tá? Só lembrando aí que o titular hoje do Balanço Geral no Rio de Janeiro é o Tino Júnior, tá? A Mincader, gente, ele também explicou que passou por muitas situações que geraram constrangimento, inclusive com o Alexandre Frota. Olha só, os tapas do Alexandre Frota no quadro Boff de Elite também da Record eram verdadeiros. Me doía. Eu pedia pra ele não bater forte. Tinha feito até um implante. Eu gritava de dor. O artista, gente, ele também refletiu aí sobre o longo tempo em que esteve na emissora e admitiu que, diferentemente da maior parte do que as pessoas pensam, não conseguiu acumular uma grande quantidade de dinheiro. Abre aspas. Fiquei 18 anos na Record. Todo mundo pensa. Ah, ele tá rico. Não, gente. Eu era PJ, pessoa jurídica. Eu usava a firma do David Brasil. David Brasil Produções LTDA. Explicou ele aí, falando que ele não tem dinheiro, apesar aí de ter ficado 18 anos trabalhando na TV Record como uma pessoa jurídica, tá? Ou seja, gente, não era CLT pra ter um fundo de garantia, um seguro-desemprego ou alguma coisa do tipo, né? Olha só. Mas o escândalo é esse, gente. Amin Kader denuncia aí que foi agredido, chutado pelo apresentador do Balanço Geral, o Tino Júnior, lá do Rio de Janeiro e que ele não fez uma denúncia publicamente lá na Record. E que ele só está vindo a público falar isso somente agora, depois que ele foi demitido da emissora, porque, muito possivelmente, ele estava com medo, né, de ser demitido antes, indo denunciar aí o apresentador do programa. Olha, na minha opinião, eu acho que o Amin, ele deveria ter feito essa denúncia antes, porque uma questão de agressão, ela é muito séria, tá? Claro, gente. Eu não vou colocar aqui panos quentes pra uma agressão que, né, a gente não sabe o que que está realmente acontecendo. Mas também, a gente não pode aí sair crucificando o apresentador do Balanço Geral sem ouvir a parte dele. Por enquanto, até agora, ele não se manifestou sobre o caso, tá? Então, a gente não sabe a versão dele, realmente, do que aconteceu nesta agressão denunciada aí por Amin Kader. É importante a gente sempre ouvir os dois lados, não é verdade? Bom, quero saber o seu comentário, o que que você está achando dessa polêmica toda? E quero saber também se você já deixou o seu like na nossa live. Por favor, se não tiver, se não clicou ainda, clique aí pra me ajudar, tá? Olha, duas horas da tarde, a gente volta ao vivo com mais um programa. Um programa trazendo tudo que está acontecendo no mundo dos famosos e da televisão. E também, às sete e meia da noite, nosso parceiro Davidson, direto de Brasília, trazendo a cobertura completa de tudo que está acontecendo aí no mundo dos famosos, combinado? Eu te espero então, hein? Beijo, tchau! 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 Tchau!